Olha, no comércio você tem que começar com um sorriso. Um comerciante, um balconista emburrado, você não vai vender nada. Desde criança eu sempre gostei de comércio e com isso eu achei que com a administração de empresas era mais ligado para mim e eu sempre gostava de trabalhar no comércio. Como falei para você? Trabalhei em várias outras áreas, mas está no DNA da gente, né? Conversar com a gente, não tanto quanto você, que você é um mestre nisso. Mas é o que eu gostei, eu gostei. Então eu acredito que eu não sou tão passivo. De forma alguma. E quando o senhor saiu e foi para a Suzana, o senhor também foi a convite de um amigo, até para trabalhar no ramo aduaneiro, é isso? Não, é bem assim. Quando eu fui para o Suzano, lógico, também ali em Suzano, trabalhei em comércio e alguns comércios que teve lá, da mesma família que me convidou, que tem algum comércio de veículos. E teve um pouco de dificuldade e com isso eu acabei também estudando um pouco de direito, para complementar a área de administração de empresa. Eu sempre falo, eu fiz direito à administração e administrei, administrei o direito. Que é um complemento, né? Aí, essa mesma família, que é um banheiro meu, resolveu abrir o interposto do mais maneiro. Onde existe a... um interposto do maneiro chamado Caragéia, de Suzano. Um interposto... Interposto é um porto seco, né? Que é nomeado pelo governo, né? Então tinha muito relacionamento com o Delphine Neto, essas coisas. E acabou abrindo esse interposto. E eu, na época, na... na formação desse interposto, trabalhei nessa família, nesse... nesse... nesse empresário. E com isso tive esse relacionamento. E na área de... A doaneira, na área de fazenda, né? Sim, sim, sim. E também eu trabalhei quando fui para o Japão, eu já era um funcionário público. Ah! Eu trabalhei no Ministério da Fazenda, me aposentei lá, inclusive. E com isso eu conheci esse meandro da... o relacionamento das leis, doaneiro, relacionamento com as pessoas. Sim.